Abriu o jogo pela ponta Joga a bola pra dentro de cabeça Jogou por lá, estava ligado e foi forte na casa Bola pra fora Fez a ligação com o ataque Jogou Passe por cima Recebeu livre na ponta Na tentativa de cruzamento a zaga coloca pra espenteio Vem a batida O time está jogando bem, chegando legal Só está faltando uma coisinha pra se acertar lá na frente Chegou na marcação e recuperou a bola Essa aí vai pra dentro da área E ele consegue afastar a pressão Chegou pra isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa Jogou Lá vem o tiro Vai tentar abatir Jogou Patrick Lá vem a bola Conseguiu tirar a bola dali Recuperaram a bola e partiram para o ataque Marlon Obrigado gleich Jogou Bem O O O O O O O O Obrigado.